Bom, ontem quinta-feira saiu o trailer final de um dos filmes que eu tô mais ansioso pra assistir esse ano Que é Uncharted Pois é, eu amo a franquia dos jogos, sou literalmente apaixonado Eu já cheguei até a platinar alguns jogos de tão ficcionado que eu sou E eu quero muito ver como é que vai ser esse filme Que vai estrear agora, dia 17 de fevereiro E por isso, eu vim aqui com vocês fazer uma análise pra gente ver o que a gente pode esperar do filme Espero que só coisas boas, pelo amor de Deus Eu esqueci de mencionar que eu vou fazer a análise dos dois trailers, ok? Eu vou fazer a análise do primeiro trailer que foi lançado há três meses atrás E depois a gente faz do que foi lançado ontem Vamos lá Há lugares que você não pode encontrar em qualquer mapa Eles não estão saindo Bom, a gente já pode ver que aqui no comecinho do trailer A gente já tem a música tema do jogo Aqui a gente tem também o Tom Holland Que vai ser o nosso protagonista, o nosso Nathan Drake E essa atriz que é a Sofia Taylor Alley Que ela vai fazer ninguém menos do que a Chloe Fraser Se você não sabe quem é a Chloe Pensa que ela é um contatinho do Nathan nos jogos Eu não falo que ela é namorada ou par romântico Porque todo mundo sabe que é a Helena Mas a Chloe ainda tem um certo espacinho no coração do Nathan Ok, temos um mapa Aqui é interessante Porque a gente tem o Mark Wahlberg Que vai fazer o nosso incrível Victor Sullivan O Sully Que é uma espécie de mentor Para o Nathan Você que nunca jogou o Uncharted Tô explicando E cara, eu sinto falta de um bigode aí Mas o Mark Wahlberg já postou no Instagram Uma foto Uma foto não Um vídeo Dele nas gravações com o bigode Pra mim é essencial Bigode charuto Pro Sully Ok, esse lugar que eles estão Eu não sei o que que é Se é o apartamento do Nathan Se é o apartamento do Sully Ou se é um lugar que eles invadiram Mas a gente consegue ver algumas coisas históricas Algo que é bem comum nos jogos Nos jogos do Uncharted Como por exemplo A gente teve no Uncharted 1 Eldorado Uncharted 2 Marco Polo Enfim E aqui Ele tá falando O trajeto de Ferdinand Magillan Não acho que eu falei errado Mas ok E a gente pode muito bem traduzir Para Ferdinand Magalhães E esse cara existe Ele foi nada menos Do que um navegador português Que foi a primeira pessoa Que fez uma viagem Em volta do globo You know your history? Temos aqui um livro Da dinastia Da casa Moncada E isso é interessante Porque Moncada Vai ser o nome Ou sobrenome Do nosso antagonista Que vai ser interpretado Pelo Antônio Bandeiras Esse é o trajeto Que nunca foi encontrado 5 bilhões Aqui Essa cena É muito interessante Por alguns motivos Primeiro Eles parecem Estar planejando Uma invasão A um leilão Um museu Não sei E a gente pode ver Temos ali uma cruz Algo que me lembrou Muito Uma fase específica De Uncharted 4 Eu já vou falar Um pouquinho melhor dela Além disso A gente tem uma citação Aqui mais pra frente Do Sam Que é o irmão O Samuel Drake É o irmão do Nathan E ele também aparece No Uncharted 4 Isso é interessante Porque eles já vão Talvez trazer o personagem Aqui pro Pra esse Universo Cinematográfico De Uncharted Temos aqui O famoso Anel Do Nathan E nele Tá gravado Seek Parvis Magna Grandeza A partir De pequenos Começos Essa sequência Da lancha Também Pra mim É muito interessante Porque A sequência Da lancha E o Nathan Encontrando o navio Me lembra Também Outra fase Do Uncharted 4 A gente tá vendo Que o filme Tá tirando Muitas inspirações Ok A gente tem aqui A primeira aparição Da Chloe Interessante Que é que a Chloe Fala Que ela é amiga Do Sully E É legal Que nos jogos Na verdade Ela conhece O Drake E não O Sully O Sully Acaba conhecendo Ela Depois No meio Do segundo jogo Ok A gente tem A primeira aparição Do Moncada E olha aqui A cruz Que eu falei Essa personagem É interpretada Pela Tati Gabriele Se você procurar Nada indica Quem é ela Mas Eu tenho as minhas Suspeitas Que ela pode ser Uma versão Até mesmo Mais jovem Da Nadine Ross Você não lembra Você não lembra Quem é Ela aparece Também no quarto Jogo E na No spin-off Lost Legacy Ela é dona Da Shoreline Que é uma Milícia Uma Um exército Particular Militar Que Os mais ricos Podem contratar Sei lá E eu digo isso Porque Ela parece Ter muita experiência De luta E nesse take Ela parece Até mesmo Tá liderando Essa Expedição Aqui Com esses capangas A gente tem aqui Umas piadinhas Claro né Essa sequência Me lembra Muito também Outra fase Do Uncharted 4 Pra mim Eles estão Tendo muita Inspiração Sem contar A roupa Do Nathan Que é muito Parecida Também Com uma Dos jogos Eu tinha esquecido De falar isso O figurino Tá bem Semelhante Temos aqui Armadilhas Algo Crucial No Uncharted E aqui Meu amigo A gente tem Uma das cenas Que deixou A galera Mais Doida E feliz E Cara Ansiosa Para assistir Esse filme A gente tem A famosa Cena Do avião Do Uncharted 3 E meu Tá igualzinho Não tem como Falar que não A única Diferença É que aqui Eles estão Sobrevoando Que parece O mar Enquanto No Uncharted 3 Eles estão Sobrevoando O deserto Mas Pra mim Tá Igualzinho E obviamente Eu quero Muito ver Essa cena Apesar Do trailer Já ter Entregado Quase Que ela Inteira Essa outra Cena É muito Interessante Porque Ela É essencial Para uma teoria Que eu estou Criando aqui Na minha cabeça De que Uma parte Do filme Vai ser Muito semelhante Com a fase Do Uncharted Onde a gente Tem que Ir até Um leilão A gente tem Que Ir apagar As luzes E roubar Uma cruz E aqui A gente tem Algumas cenas Que mostra Isso Como por exemplo O Nathan E o Sully Dentro Daquele lugar Todo vestido Com um terno Todo elegante Porque eu imagino Que num leilão Você não vá Vestido De qualquer jeito Você tem que Mostrar Que você tem Dinheiro E um terno Faz muito mais Que essa função No jogo A gente tem Também Ir através De umas Tubulações Chegar até Um lugar E apagar As luzes Eu não sei Se vocês Estão lembrados E é o que Eu acho Que acontece Nessa cena O Nathan Está indo Apagar as luzes Enquanto O Sully Vai roubar A cruz E aí Ele é parado Pela tal Da Nadine Pode ver Que eles Ou ela Viu ele Roubando A cruz E foi Atrás dele Perseguiu E eles Acalaram Nessa lanchonete Ou De alguma Forma Ela conseguiu Parar ele Antes Que ele Fizesse Isso Ok Indo pro Trailer Que lançou Ontem Agora Esse trailer Não tem Muitas Cenas Que Tão Inéditas Assim Pra ser Sincero Quer dizer São cenas Inéditas Mas algo Que a gente Já falou Então a gente Tem o Nathan Chegando Mais perto Dos navios Ele colocando Ponto Pra ele Poder Se comunicar Com o Sully Aqui novamente O anel dele O A gente tem um pouquinho melhor a apresentação do vilão, a gente vê mais armadilhas E essa cena eu imagino que seja alguma sequência do roubo Provavelmente eles conseguiram roubar, mas eles estão tentando escapar do lugar e o Nathan acaba fazendo essa bagunça Aqui a gente tem a cena dos barcos que eu falei E cara, obviamente no Uncharted a gente não luta num barco aéreo, mas a gente chega a lutar em alguns barcos abandonados E essa sequência me lembrou muito a fase que eu falei Aqui a gente tem o Sully pilotando o avião O que também é muito interessante porque a primeira vez que a gente conhece ele, a gente conhece ele como piloto de avião E é uma característica dele que perdura por todos os jogos Então em todos os jogos você vai ver pelo menos o Sully pilotando um avião E aqui a gente tem mais dessa luta que eu falei Bom essa foi a minha análise sobre o trailer de Uncharted Claro que eu posso ter deixado passar alguma coisinha, eu não sou nenhum especialista Mas eu sou um grande fã da franquia, então eu posso falar muito bem sobre várias coisas E cara, eu estou muito ansioso e apaixonado por esse filme, sério Bom, se você chegou até aqui não se esquece de se inscrever aqui embaixo De dar o seu gostei Que isso ajuda muito o canal A gente vai fazendo cada vez conteúdos melhores Dito isso, muito obrigado por ter ficado até aqui Até a próxima E aí E aí E aí